Ok Botaram algum modo novo não, né? Tem um modo novo aqui, né? Hum, não reparei Ó, tem um modo ali, ó, realismo Será que é... Hardcore? Deve ser, né? É, Hardcore Oh, Hardcore é o top, véi Deve ser top, hein? Muito melhor, véi Jogo tá ligado Audio, gráfico, ok, deixa eu ver, tá certo ainda, tá Faz um menu já, não tá aparecendo pra mim Tô aqui, cara, ah, aquela coisa de novo, né? Tá ligado, né? Merda Pode aparecer pra ti, eu acho que não Comentários, ranking? Não, 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 não Tá aparecendo aqui, tá aparecendo que tem um online Não, nem um online, cara Fazer aquela parada lá de novo Nem na, nem na, na Activision aqui tu não aparece Tá vendo esse mundo teu level ali, ó Fala aqui que, ah, é multi, né? É multi E a hashtag o que ali, aí eu já te adiciono aqui Ah, eu tenho que ir pra isso Eu tenho que ir lá na coisa pra olhar, né? Não, pode olhar pelo jogo mesmo, aí eu te adiciono pelo jogo Deixa eu ver Lá no menu lá em cima do, onde fica o level Não, não marca Só tem meu nome daí lá em cima Não tem hashtag o número do lado? Não Não tem Então faz o contrário, adiciona aí, igual aquele dia Deixa eu perguntar, peraí, deixa eu ver É cal Com C maiúsculo, né? Se ele só nasce ali, ativiza, né? Aham, 4 L L, L, Z minúsculo Hashtag Head tag 24 4 4 4, 5, 6, não, 5, 7 5, 7 8, 5, 4 8, 5, 4 Yeah Aí apareceu Perquest Não sei, cara Mas acho que é porque tá enviando um convite Mas sei lá, não entendi também É beta também O level? Não, não marca Só tem meu nome aí lá em cima Tem hashtag o número do lado? Não, parece tá offline, velho A gente joga, caramba Tô offline? Eu vou ter que sair Então vou sair do jogo e vou entrar de novo Não pode Pode ser que seja aqui Vou sair do jogo Deixa eu fechar Pra mim tá de boa, velho Pra mim tá O jogo fechou É tanso, cara Não sabe a senha Tem que puxar ele, ó lá Tá lá e se lindou O usuário foi mudado para o seu canal Fui clicar, fechar Fui clicar, fechar Fui clicar no teste, caralho Teste Não, o teste tava atrás aberto Nem visto Em vez de clicar no X da coisa Fala, pombão Seu puto Eu amo você Tô Passar mal ao vivo, então É massa É massa É massa É massa Porque eu fico olhando depois É que eu tô nessa Nessa intro aqui Não escuto nada Vamos ver É bom, deixa eu ver se eu consigo aqui agora Apareceu aí não Ah, parece que tem um online Faz online, carro Voltei Join Gaming O que que faz? Isso, dá Join Gaming Sim Ok, conecta a seção Ok, tô junto Aê, bora Acho que agora é tu que puxa o Diego Ah, puxei aqui já Faz qual? Normal Vou botar o Realiz Pra ver se é massa Tá Pensa de tudo um pouquinho, né Mas tá bom, hein Até no menu FPS é baixo Eu acho que ainda tá bugado essa parte É, pra mim Pra mim dá baixada aqui, tá 90 FPS Se bem que no No BF Nos menus É assim também, véi Mas no BF Eu jogo todos Todos No Ultra, véi 90 FPS 80 de boa Agora esse aqui Naquele modo lá Peinou, véi 40, 45 Tu é louco Ele é pesadinho Ele é pesadinho É que também tá com o DirectX 12, né Só tem essa versão Sim Apare que muda, véi Apare que melhora um pouco Eu só tô com um problema mesmo Que eu notei Na hora que A câmera vai de cima assim Ela desce no personagem Dá uma engasgada E depois fica normal Tá naquele momento ali Que a câmera desce Eu sinto que ela dá uma engasgada E depois Tá pra bosta não Nenhum é aquele problema Tá a 90 FPS Mas parece que tá a 40 Tá meio É, eu tô jogando a 130 FPS Mas eu sinto assim Que tá um pouco Eu tô a 120 aqui É, eu sinto que tá meio pesado Ó, o Domination aqui Eu até diminui o gráfico Pra ver, mas é mano ou menos Coisa de battle, eu acho Tô operando É um cara ali catando Um Um Pover safado Ué Ué, não tá mais Arrastejando essa porra Como assim? Aquele, quando aperta no C Ele vai deslizando Ele vai deslizando Eles deve ter tirado Tá A reparta C aqui desliza Achei que desconfigurou o botão Ué 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 Tô dando é porra nenhuma Peraí Não acredito É o plantão C4 bonito Eu mudei tudo Eu não consigo digitar a letra C Eu acho que Tem que morrer E deixar o notch depois Não é aquela Parte lá do Do Windows Nossa Eu não consigo nem aplicar espaço Tô louco Ah, bom Para que acabar isso aqui Tô fisca Um granado Eu mudei todo meu personagem Vai-me aqui Vai-me aqui Vai-me aqui Vai daqui Nossa Vem aí Vem aí O modo noturno também Eu, pelo menos, curti pra caramba Eu não joguei ainda ele ainda não, véi Oh, mas é bom Passa, véi Rapaz Peguei geral por trás aqui Eu não joguei ele porque eu achei que eu ia passar muita raiva, véi Eu não sei, cara Diferente Ah, não, não, não Não me leva Consigo abaixar? Não consigo correr Correr, consigo, promessa Vou descer O modo noturno é muito, muito bom Nossa Dentro dessa caverna aqui é uma loucura, né? É só laser Tem um laser ali dentro Foda que não tem a mira, né? No laserzinho inicial do lado É É Hum Eita Não Eu tenho dois objetivos Pegue a terceira Ai, viado Ai Ai Tá com a mira Tá lá no fundo o cara Tá lá no fundo o cara Tá lá no fundo o cara Olha isso O cara toma a barra e não morre, véi O cara toma a barra e não morre, véi O cara toma a barra e não morre, véi O cara toma a barra e não morre, véi Ai, 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 tá tudo aqui Tudo na B Primo B ali, na esquerda Esquerda Nossa O cara tá campeonando nervoso ali, véi Do lado ali da B O cara tá bem do ladinho Batei uma Batei uma Morre por outro Caralho Vamos pegar a Charlie aqui, véi Enemies UAV overhead Tô aqui já, Django Tempo que ele tá vindo por fora aqui, ó Tempo que ele tá vindo por fora aqui, ó Peguei Você conseguiu achar aquela A seringa lá, Calcio? Não É aqui Ó, aquela seringuinha que dá o Que dá a vida lá A vida? Eu tô usando ela, é boa, hein É boa pra caramba, véi É boa pra caramba, véi Muito boa É É onde fica a stun lá, esse bagulho Quando você vai lá em... ali nas granadas táticas, ela vai tá como Stink Pera aí Onde tu botou o drone, Cal? Não, não é não, é onde fica as fumaça lá Ah, não Ah, é? É Ah, tá, já achei Ele tá com o nome Stink Tá certo, tá certo Acho que eu vou cair Enemy personal radar overhead É, eu achei 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 Caralho, caí Caralho, caí Não, 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 não Eita, agora que você, ah Leveu um ataque da ult, meu Deus Já mõei 10 vezes Cara, vi bala aqui no... veio não sei nem da onde, véi Ah, não consigo pular, véi Nossa, estão tudo lá no... no chão, lá no fundo, cara A B? Tá bravo? É, vindo por fora aí Ah, tô lá fora Nossa Nossa, dois no meu corpo Lá no fundo, lá no fundo, velho Tem um tiro só, tá demais, eu acho Ah, eles vão vir por trás Pegando a Alpha aqui deles Cara, os passos de quem é amigo tá muito alto, véi Capaz do carinho do pular Veio o AV aí Meu Deus, cara Tomei de limpar o Notch, vocês confiarem que não queimei tudo isso só Avançando no Charlie Qual é o proceder que tá direto usando o Notch lá? Tô Charlie já Ah Oi? Qual é o proceder do Notch que vai? O I7... 7700K O passadorzinho é bom, véi Tem 16 de memória Tem 16 de memória O I7... Tá bom demais Tem 16 de memória Tem 16 de memória Melhor do que o meu PC, véi Nossa Cara, eu fiz alguma coisa na minha arma Eu tô sentindo que ela tá demorando Chegou a usar, ô Carlos? O Steam Vamos pra caramba velho, ajuda muito Ah, eu acho que eu tô usando uma mira que dá zoom Nossa, onde o cara tá escondido, cara? Pode sim, pode não é, pode Nossa, onde o safado tava aí? Mentira Tomando um bravo aqui hein Vamos avançar pelo... Passar! Ah, não é? Olha as nossas costas lá. Charlie. Nossa, caguei. O cara me viu ainda no cantinho. Pegue, pegue. O inimigo está em frente. Estamos no Alpha. Estou aqui. Alpha, segura. Vem pra nós. Bom cara. Ajuda sua equipe no Bravo. O cara aqui. Ai, eu me vi. Precisa de backup no Alpha. Cuidado. Estão tomando um Alpha aqui já. Não. Você se tratou bem. Repórter o brief. Vamos iniciar aqui rapidinho e já volto. Uhum. Trocar essa... A mira aqui. Que eu botei alguma cagada aqui nessa mira. Uma configurada aqui no meu também. Essa aqui estava dando bom. Você chegou a pegar alguma outra arma diferente? Ou está usando as mesmas? Eu estou usando a M4 desde que comecei a jogar, cara. Eu estava usando ela também. Eu troquei já. É muito boa ela. Aí peguei um pouco a AK-47, mas não gostei. Então, a AK ela fica boa depois que você chega no level 22. Ah, é? Uhum. Aí você vai liberar bastante perk para ela. Eu pensei nisso também. Vou insistir um pouco nela, né? Aquela FR eu não gostei, não. Aquela é a da rajada de três tiros. Ah, não. A arma assim não, não. Mas a... A arma de sequência de um, dois... É, zoado. A MP7 eu achei filé. A MP7 é... A MP7 é submetradã, né? Nossa, eu achei ela muito filézinha, velho. Todos os cortes, geralmente, ela é bem boa. Uhum. Não peguei ela. Aham. Eu sou mais de... Eu tento ficar focado numa arma e... Tá pegando tudo que tem pra ela. Uhum. Aí depois eu dou uma trocada. Nem sei onde é que eu olhei mais o... Ah, tá aqui a level 30. Hoje eu vou dar uma travção. . 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 Eu joguei muito com a mp7 do outro Clash Verde Vou fechar ela aqui Essa m3 aqui é boa não A Scar de certeza deve ser boa né Ela é boa A Scar libera na level 30 não Ela tá bloqueada Vou botar essa ai Aqui está Não, não, não. Nossa, isso aqui é um excesso acidente! Cada manivela Já fiz essa compra do jogo ou não? Quanto é que tá custando no Brasil esse jogo? Tá 200 Ah, não tá tão... Não cheguei a comprar ainda não Acho que até o final do ano abaixa um pouco mais Ah, não Ele lança mês que vem, né? Uhum Porque aí vai ter as promoções e tal Acho que abaixa um pouco mais Não sei Sempre cai o preço Principalmente ali no final de dezembro Que é época de Natal mesmo Que eles fazem as promoções Eu comprei mesmo porque eu gosto, cara Code pra mim Eu sempre comprei todos os codes Já na pré-venda Essa bobiça Não sei porque tem essas bardas Mas sempre compro Ah, eu já tenho um tempinho Já que eu não compro alguns, cara Meu último Que eu comprei Foi o Black Ops 3, cara Eu comprei Deixa eu ver Teve o último Agora acho que foi o 4 Não joguei Bem pouco Nem lembro se eu joguei Muito também Mas O que eu joguei bastante Foi o Black Ops 3 E... Não me lembro Outro que eu joguei bastante Mas o Black Ops 3 Eu joguei bastante Tava demorando assim Um cortezinho assim mais No chão, sabe Tava muito Já Aquelas coisas de pular Já tava me agoniando É, já tava meio embaçado Já É, já tava Chega, né Quando tava muito futurístico Quando era muito futurístico Era antes Ah, o MW2 lá, né Eu joguei bastante também Eu joguei bastante no Playstation 4 É, não Eu joguei bastante também Agora Esse aqui Eu tô curtindo pra caramba É, ele tá bem diferente, né Toda a indiana dele Pelo que eu vi Mudaram tudo Tá bem legal Cara, é particularmente Por enquanto Não me arrependi De ter comprado não Até mais agora Que tem os cosplay, velho É isso aí Que tava faltando, né Cara Pro pessoal do Playstation Eu acho que acredito Que não tinha tanto problema Mas o pessoal do PC Tava foda Tava Porque Tu pega um MW2 da vida Tu vai entrar no servidor Não tem ninguém jogando, cara Né Agora Se tu quer Bota um controlezinho Provavelmente vai ter que ter isso, né Tu vai ter que jogar pro controle Mas não é assim Pelo menos Tu joga, né Desoflui Tem isso no computador Não precisa comprar um videogame Pra poder jogar Não, e se o cara usar um teclado e mouse Ele já cai pra cá, né Ele já cai pra cá Justamente Agora também tem essa vantagem No Nos videogame Que dá pra botar isso, né Já vale a pena, né Cara Os servidores já tão bem mais lotados Sim Já vale E é outra coisa, cara Eu acho que eu fui tentar Jogar um MW2 ali Custou achar servidor pra jogar É, não Problema, né Jogar no Xbox 360 O jogo dos Call of Duty Lá Tu vai Vai achar servidor Tá lotado Tu pode deixar uma hora ali Que não vai achar servidor É Mas um bagulho que eu achei da hora Exemplo O progresso que eu tenho aqui Ele vai pra lá Pro PlayStation ou Xbox Pois é, então Eu soube isso aí também Porque a primeira beta Eu joguei no No PlayStation 4 Aí quando eu abri o jogo aqui Tava com a progressão de lá Que legal Achei muito massa isso aí Vale a pena, né, cara Acho que Não reiniciou lá, não É Gritou o notebook dele Deve tá putaço É, não É Deve ter dado um erro lá E não quer Tá atualizando o Windows Joga PC ou notebook PC PC Você quer ir puxar uma partida Enquanto isso? Sabe Deixa eu mandar uma mensagem Agora eu queria voltar Porque a coisa a gente sai Não, não tem importância Vou botar aqui Pra ele mandar uma mensagem No WhatsApp Se ele for cortar a linha Ah, chegou Chegou, chegou Deixa eu voltar aqui Alimentou o hamster Calço Não, hoje a gente Sei faz tempo, cara Mas eu tava vendo O vídeo aqui Que que é Porque não adiantou não, cara Caralho Não voltou não? Mas agora Funciona tudo Só menos o C E um espaço Não é algum comando Porque geralmente Tem alguns comandos ali Que tu aperta Uma teclinha FN Se eu não me engano Mas aí não lembro Qual é a outra tecla Que tem que apertar Que faz um desativo Algumas coisas Se eu não me engano É tipo Que essa parada O resto Funciona normal Sempre funcionou na verdade É o C igual? O espaço Sim Duas teclas só, né? Mas aí o resto é normal Se não fosse nenhum Até tá Agora Vai lá no Coisa Vai lá no controle E troca Bota o C ali Na tecla de Windows Ah, voltou FF É cara Geralmente Quando é assim Eu tinha um teclado Que tava fazendo isso Mas aí o teclado Tava indo pro pau mesmo Sabe que Não, você é louco Pau Sabe o que foi? Eu ativei o Toxscreen ali E desativei o Negócio do dedo Ali do notch Ah, pode ser Que dá algum conflito Meu Deus Nunca aconteceu E tu abri o jogo Porra Já me deu um vermelhão Pra ser que tinha Estragado o teclado Ah, meu Deus Tu jogou Naquela hora É quando eu encontrei Tu joga no teclado Do notebook Aham Não é ruim? Tu não acha ruim? Ai, pera Que Não esquenta a mão? Pouco Pouco Mas bem pouco Não muito A parte que mais esquenta Eu acho É aqui Do 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 chip Do Da placa de vídeo É na direita Aí Não esquenta Esquenta mais Do que na esquerda Já deve esquentar Pra caramba Então Quantos graus Bate Nesse Bichinho Esse aqui Tá configurado Já vi No site Pode chegar A 110 graus Processador 110 graus Processador Trabalha 90 87 Puta que pariu Cara Também achava Que era Tipo É normal Isso Normal É normal Porra Tipo Quando a minha placa de vídeo No inverno No inverno Mesmo É só ligar O notebook Quando a minha placa de vídeo Atinge a 92 graus Os clocks começam a cair Ah então Pois é E daí Foda né Aí eu fui lá Não Eu fui lá Configurei as curvas de clocks Pelo MSI A fregulha lá Aí eu deixei travado Em um tal clock Que ia tipo Jogar Tá batendo Tá batendo 100 graus Na GPU Mas é normal Também Até agora Agora tá de boa No Nervo De quanto Sai uma Uma chaminha Atrás Mas é nada demais É Mas quando sai Um fogo Nossa Tá louco Cara Eu não sei Pelo menos bom No computador No notebook Eu não tô Muito por dentro Mas Eu sei que no notebook Você entra bem mais Você quer puxar Algum modo particular Bota o realismo Bota o realismo Pra nós ver ali Bora Eu também demorei A acostumar É louco Tá louco Eu aqui Quando já bate 60 graus Já Ota Que que houve Que que houve Não tá Não tá funcionando O sistema Tem um jeito De botar Um Apercooler Em alguma coisa No notebook Mas não tem É porque É talvez Até tenha Sabe Mas é bem Deve ser tipo Gambiarra Gambiarra Porque Tem que abrir Não tem um Não tem um sistema Pra ele Daria pra te botar Embaixo Encaixar Fixar O problema Teria que Ele teria que Ficar um pouco Mais alto Que o normal Ou teria que Fazer um buraco Embaixo da mesa Pra poder botar O watercooler Eu vi um esquema Que é diferente Acho que é da Alienware A placa de vídeo É externa Ah tem essas paradas Também É verdade É dá pra botar Dá pra botar Mas deixa Olha os cara Tá Os cara miram O cara miram Ele vai na cabeça É equilibrado Até né Nossa já tomei Alguém viu aí Ou essa é hard core É hard core Já tomei uma e morri Eu acho Desceu aqui Travou tudo Como que eu matei um Esse cara É hard core É hard core Mas eu to atendendo O cara não mata Por que? Ah porque não aparece Um x É que não aparece nada Que o feed nem nada É verdade A gente pensa que eu matou Tá ligado Mas é melhor que eu matou Mata a amiga então Ai eu acho que sim Que tal modo é realismo Ai eu matei o cara mesmo É verdade Não tá aparecendo nada na tela Tá aparecendo quantas malas que vem Sentei um pente 45 malas de cara Não tem que ser matada não O cara tava morto no chão Ó em cima onde você tá aí Tem caos Ah é verdade Puta agora eu morro mais fácil Ó a K é bem melhor Mas também pra morrer Mas é O negocinho do x Ele era bom né É Ah O cara deu Deu TK em ti Foi em mim que matou? Ele te deu TK Foi em mim Foi em mim Foi em mim Foi ele Mas é Eu ia te trouxer Eu vi o taboneando O cara não tava mais nada Nossa Errei tudo Matou o outro Também com isso Nem sabia Tem Acho que agora é realismo Do TK também Dá pô Acontece tudo Correi também Dois famintos Ah granada Tem que tomar cuidado Mata por mim É agora f***u É Nossa Tag que é o ruim O ruim é que tu dá mais tiro Numa pessoa do que o normal Que daí Tem aquele efeito Lá que o personagem Tá lá que susto Aham Aí tu não sabe se matou ou não Tu já deu O cara já tá morto Só tá no efeito Do Caralho Também só tem 3 do outro lado Aquele ali é de playstation Tava rodando pro lado pro outro Assim que começou a jogar Os caras tudo saiu já Correram É correram Playstation Com certeza É mas tá tão impossível assim não Tá pau a pau até Acho que não gostar do modo Morrer fácil não É acho que tem gente que não gosta né Às vezes é pessoal só entrando pra ver se é bom Não gostou É Ah legal Não achei ruim não cara A vez só em grupinho Tá ligado Aí vazou Mas já entrou mais um Tá bom Já entrou mais um Nossa Em baixo Só que o cara Que costuma olhar no mapa Agora já Eu acho que aqui não tem Que o streak não tem nada Tem Acho que não Tem Mas daí também tu não sabe É tem que adivinhar Tem que adivinhar né Tem que contar na verdade É Tem que contar Aqui pra mim tá aparecendo um pontinho branco aí na tela Mas não sei se aqui o streak já apertei o botão em nada É aqui um pontinho branco pra mim também Ah o meu já Eu me chamei a coisa Chamei o radarzinho lá Tá aparecendo pra todo mundo Ah Já não era pra aparecer pra todo mundo Apareceu aqui pra mim Já sumiu também Não Aqui ainda continua pra mim Pra mim também Ah não O bando tava morto ali Não sumiu Não tá aparecendo pra mim ainda Não sumiu Tem um baixo aí parece Vi o radar pessoal e o radar pro time Eu ativei o do O cara é roubar minha aqui O rapaz É Eu Tô dando mais tiro do que o normal Tem que ver As costas e calça É Tem que ver Demora pra que a bomba Não É É É É É Camperando aqui safado A bala está no meio de 10 A bala está no meio de 10 Está banhando, nossa 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 Tinha um cara colado no meu corpo aqui Matei uma amiga Não, não matei Ai ai ai, será que eu matei? Agora não da para saber se eu matei, não está mais lá porque eu matei Calma, para trás e na frente, matei não Matei, né? Fui do lado Fui do lado Como é que eu sei quando eu te matei? Aparece alguma coisa, será? Ah Vamos cometei com finalidade hoje de ficar matando Aparece alguma coisa Ah Que loucura Essa vidinha extra aqui é... Nossa, o cara recamperando Estão lá no fundo do caminhão Lá no fundo do caminhão Lá no fundo do caminhão Tá de brincadeira A mira puxada Faltam Falta aquele... Um... Um... Um X aparecendo, cara Da dragonia Parece que a gente está tirando... Nossa Na garagem ali tem um Ah Ai Não está bom Salve, Mendes! Beleza, Mano? Nossa! A pegada é essa, mostrar o realismo do Tio T1. É, realmente está real. Eu estou curtindo, eu estou curtindo. Como é que seria o realismo na moto doutorna? É possível jogar, né? Aham. Nossa, tinha medo de cada um. Minha enemiga é laser no escuro. Essa é a nossa luta, fique focustado! Como é que tem aquele cara lá? Estou sem munição. Por acaso você não está com caixinha de munição. Está com caixinha de munição? Não. 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 Está com fer cardio! Este ladinho só tem brasileiro no servidor? Pois é. Ah, você tá lá na aldeia da América? Da América. Vai, eu falo que daqui a pouco eu entro. Pshhh. Tem ele entrar. Nossa. Sabe, se quiser continuar, quiser ir pra outro, fica à vontade. Se é isso que manda aí também, velho. Pra mim não tem tempo ruim, não. Olha, por mim eu ficava no xizinho que tava mais gostoso. Qual? Normal. No modo normal. Se quiser a gente volta, velho. Modo noturno não tem, não. Deixa eu ver aqui, velho. Aquele último ali é o modo grandão. É o... É. Tem que botar no primeiro e tentar a sorte, eu acho. É, não consegui achar que... Não tá colocando nos filtros aqui, não, velho. Ah, não tem importância. Se quiser tentar, você sabe. Testa-feira tava aparecendo, né? Tava. Tinha uma opção ali, né? Aham. Tava. 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 Esse patch não foi pra corrigir isso? Acho que não Tchau Voltem Acho que bugou foi tudo Tô aqui de novo Desmancha o lobby e faz outro Como é que tu faz pra desmanchar? Vamos ver Vou dar join em vocês Acho que não é isso E? 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 Nossa ele é muito alto Baixa Não dá bom Eu só vou pegar um intrudidor De algum? Vamos ao passo Um movimento Pfff Pode fazer um empréstimo Caiu o calço Calma ai Eu tentei da joy do baiano Já abriu o jogo? Já Cordei o Lucas ai Cordei tudo também Pra mim agora tá aparecendo outra tela Pra mim também É porque o baiano não clicou na tela Deixa eu abrir o jogo de novo Que travou aí Ah E aí Mas é pior que a gente já volta, não é bom A coisa a gente puxa e depois ele entra Eu tive que fechar o jogo Eu vou fazer isso também Olha, eu saio desse squad Só pra abrir o jogo 3 vezes Que altura do caralho Agora eu tô no multiplayer travado Será que se vocês entrar no... Será que tu entrar na corte vai de boa, será não? Como? Eu tô na parte aqui da... Essa parte do multiplayer travada Fecha o jogo Ah, eu tô jogando Ok Já estou dentro de novo Tão alto pra caralho Tão alto pra caralho Gostei E aí Acabou E aí E aí Bóra com a área do diabo! Fala não, Thiago, chegou o comitinho, chegou o comitinho, chegou o comitinho Chegou Mas que boa, mas que boa Mas que eu tô tendo a jogar de monitor aqui, pera aí Não vai, negócio não vai, né Falta só o Thiago agora Opa Bora Bora Ah, é porque lá tá comitinho de pau Acabou aí Pode puxar aí que eu tô mostrando Pode Pode O que é que o boneco chega com a tela na cara? O Rainbow Six também lançou igualzinho, velho É do exército, não sei de onde, esqueci o nome do país Vai jogar assim, né? Ah, caverna de novo, velho Foi? O mapa caverna... Ah não, mudou Tava fazendo caverna ali embaixo pra mim Esse mapa é bom, velho Esse mapa eu também curto pra caramba Tô sério, velho Eu não Mas pode puxar Você conseguiu arrumar o mouse ontem, Baiano? Consegui Tava... depois da que houve Utilização, aí ficou normal Mas como é que consegue jogar Clicando pra mirar, velho? A mira fica travadona, velho Só na mira Eu fico segurando pra puxar a mira É, eu também tenho que segurar aqui pra puxar O Baiano, ele clica, ele puxa a mira e clica Ele tem preguiça de ir e mirar, pô É... Né, Baiano não é à toa Só um puxar a mira Primeira coisa que eu faço é pra ir Pega a push rolar, velho Lá com você Pelas rodas Descubriam-se É, pouxilar meu problema É... Estamos levando Bravo Tentando Bravo Tentando Bravo Vamos primeiro Minha costa aqui tem Nós nos levamos o círculo Os hostiles estão levando Charlie Nossa, bordeira Oh, no trílio do trílio, Charlie Nós temos perdido Charlie A gente pode atacar com a fechada, se tem um caixinha que tá arrancou. Nossa, que burro. Meu deus. Ae, ae. É verdade, Pombo. O Pombo falou que esses personagens com um saco de batata aí na cara é engraçado. Eu mato um monte na Claymore. O que? O Claymore não, eu uso o granato. Dá pra editar, pô. Tá ligado. Mas tipo se tu morrer, o Claymore continua ou não? Continua, continua. Sério? É, eu tenho que botar a outra, aí ela sai. Ai, entendi. Ai, você vai pegar um outro? Ai, que burro. Nossa, aqui a gente vai dar uma surra, hein. Edição e alguém olha só em frente. Vou jogar a Charlie, naquela casinha. Tô tomando um A aqui, hein. Boa jogadinho. Tô na A também. Ó o cara que vai. Vai casinha aqui. Que graça, mano. Não morre. Tô flechado. Os caras sabem de onde eu... Tá ó. Olha. Nossa senhora. Foi bem mim mesmo. Tô avançando pra ir pegar a Brava aqui, velho. Bato, 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 bato. Tá. Que isso? Deixa o cara dar uma ocorrinha ali. Ela pegou na cara. Agora passei agora. Jesus. Ai, ai, ai. Ah, que susto, velho. Bota o push. Fundo. Nossa. Tem Brava aí já. Entendi. Tem caí com você. Tem caí com ele. Tem caí com ele. Tchau, tchau, tchau. Passa, passa, passa. Faz... Nós perdemos Brava. Conseguindo V. Tchau. Tchau. OK, bora. Que bom. Eita de novo, eu vejo que ele tá A arma que eu tenho que ir Ó, o Alfa caindo lá Troquei de arma 5 vezes Ah, mentira mano, o cara tomou muita bala Ah, dois caras, tem outro aí Tá dando pra mim Nossa, onde o cara tá campeando Tá de ar O Charlie caindo Tem dois de lado, velho Ah, velho Ah, não tá campeando lá na casinha, cara A cidade é muito ruim, velho Morre Ai, ai Não Não Camper do caramba Falei, Matrix Tomando bravo aqui já Bravo Vamos matar ninguém Vamo Vamo Puta Vamo 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 Junto Numa Spenho Vamo 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 Tô roubando, cara! Tô roubando, cara! Tô roubando, cara! Tô roubando! Tô roubando! Uh, peguei na grounder! Nossa, nem vi esse cara lá no fundo! Que cita, véi! Coi do rumo pra pegar o... Olha lá, tinha dinheiro, véi! O cara me matou! O cara me matou! Ótimo! Vai tá passando bala aí! Calma! Não, mas é que ficou! Ah, no fundo aqui na Charlie! Três! Três no fundo do Charlie! Três no fundo do Charlie! Que tal! Ah! Cara, esse aqui vai... Acho que vou ficar guardando no Charlie aqui, véi! Porque tá caindo direto! Pô, os caras tão rápido, né, cara? Né? Assista o seu time, AP! Hostiles at Bravo! Qual aqui, Jade? Qual, ah... Bravo, Bravo! Qual que é? Qual que é? Qual que é? Quero que é? Qual que é? Qual que é? Has dois objetivos. Eu não vou ser campeonato. Não era assim. Tô fundo o Alpha aqui já, hein? Puta, fui pegar a bandeira. Pegando o Alpha. Nasceu um fundo Alpha lá, velho. Ah, mano. Os caras tão cortando pra algum lugar. Tô indo na alfa. Ai, no fundo. Ai, tá aí, tá aí. Nossa, ele deu uma volta. Eu fui muito melhor. Puta, me pegou de novo. Ah, esses caras tão jogando desde o lançamento. Não pode. Os caras tão vestibulados aqui já, velho. Nossa. Depois que acaba aqui, se eu quero matar, conta aqui ou não? Que? E agora? Acho que não. Não sei se você viu notado. Dá pra matar na hora que aparece que encerrou o jogo, sabe? Tá. Conta aqui ou não? Não. Acho que não. Eu nunca notei. Eu já notei que dá pra matar porque eu já morri. Só que eu não sei se conta aqui ou não. É, vazou o Bayern...? É, vazou o Bayern. Que o Bayern? Ó, de Bayern... Ó, de Bayern, é o Bayern. Cadê o Bayern? Volta Diego, vou ver se o poema não vai entrar Ah, é eu? Não, o que ele tá puxando? Você, pô Tá mijado aqui Deve ter sido o que cadu do jogo porque ele tá fora Foco, velho Ai, caramba Do nada, velho Já que a Lucas voltar do banheiro, eu vou puxar, velho Por que ele pode ir? Ah, já tá aí? Não, eu tô mijando, pô Tá, pô O cara levou nós do banheiro, mano Tá pensando o que, caralho Ah, lembra daquele que vendeu lá o fone lá? É, entrou Aquele da... Isso, a bateria dele deu falta É, ainda mais dá pra comprar outra Tá ligado? Aqui mesmo se tu for olhando a Amazon é bem baratinho Não, mas não sei se foi a bateria Tipo, quando cachava o carregador Tinha que fazer, tipo Tinha que ter a torcida do cabo pra carregar, entendeu? Se cachar esse normal não carregava Ah, podia ser a conexão Você também comprou um novo, né? Pelo amor de Deus Eu paguei acho que... Eu paguei no Merck Eu comprei outro Comprou? Mas comprou igual os dos antigos? Não, não, não Comprei um com fio normal da HyperX HyperX Eu uso esse aqui desde que eu tava lá Eu uso esse aqui desde os Estados Unidos, tá ligado? Eu peguei da... Da Logitech Aquele G933, acho É bom, caralho Tem que te esmagar do... Não, não, não Não é cuidado Ah, deve acertar? Não, não É da Logitech mesmo, é 100% 433 E o seu amigo, eu tô saindo do carro e não sai Como é que você muda esse cara aí? Cair? Cair? Não, não, não Tem uma opção aí, velho Ah, o outro Voltei, voltei Tu cai? Eu cai Tão vindo? Ah, aquele... É Search Destroy, eu acho Ah, da hora, velho Pode morrer... Ah, pode crer Nossa Ele caiu Quem caiu? Ah, é... O Lucas aí Tem que ir lá pegar a bomba lá? Parece que sim, cara Saiu? Eu tô vivo ainda Tá Aí reviveu os caras aqui Como que faz, velho? Como que faz, velho? Tô aqui, tô aqui Achei, parece que... Nossa Tô lá no fundo Batei, batei Ui O Lucas aí Como que vai ficar? Tô aqui 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 Ah, o Bahia tá me convidando Eu vou botar tudo, obrigado Eu acho que eu consigo dar join aqui Nossa, é raro, vai Eu volto o menudo e comem todo mundo Dá join em mim, se eu não consigo te ajudar Cadê o baian? Cadê o baian? Ah, ele tá aqui O baian, ele tá com pau, Nick Não, o Dias, eu tenho ele aqui É Dias, é Dias Puxa aí, Carlos Tá Dá uma coisinha pra comer aqui, deixa eu ver Puxa O Carlos, essa sua personagem aí tá parecendo aquela do R6 Igual, é o mesmo exército Bom, eu tinha falado que eu tava com um saco de batata na cabeça Se aquele viadinho tivesse baixado o jogo, ele tava jogando junto aqui Ah, o viado, não sei nem quem não baixou Entendi até agora Ele pute jogo de arma, joga a gente aí direto Três caras do console aí Três caras do console aí, ó O pai ele tá botado esse viado Tá Ó Olha esse modo aqui não pra morrer, hein Só pra spawnar Nossa Atravessa o portão fechado, é? Só tô na S4 Cê viu? Que o caminhão atravessou ali com o portão fechado É, um bagulho de outro mundo Realiza um cura A gente tem que destruir o bomb deles, Carlos A gente tem que destruir o bomb deles, Carlos Se morrer tem que esperar... Qual esse mapa? Mapa de novo Que parada é essa aqui? Peraí que... Ai, tomei na cabeça, sniper Se morrer tem que esperar acabar o jogo ali, ó O Hodge É, mas dá pra ir remover o parceiro aí Dá pra rever? Dá Só chegar perto é pegar ele Ah é? Cuidado é que tinha uma perto de cara aí Onde cês tão aí, véi Eu morri lá no Forflot aí, véi Cuidado, tem cara de sniper ali Puta, demora pra caralho Depois cê também vai viver, só tem tudo, véi Ai, não Sai daí, sai daí Ai, sou eu Puta Puta, foi só eu, né Eu mego Enfim que... que era eu, véi Tem que lá de fusão o bomb não, véi Tá, calma Vou te reviver e vai dar tempo, peraí Nossa, atrás do carro tem... a picape branca A picape branca aí é a direita Não vai dar tempo, né? Já era O cara tava lá escondido, né? Tá certo, o cara chegar lá terminando Boa Não dá tempo O cara vai aqui e esquece do objetivo, véi Uhum É isso É cyber attack Vamo lá Vou cá agora, ó Tem que defender aqui e atacar lá Retrieve o device Tá, e aquela bombinha no mapa, o que que vai? Deixa que eu fico aqui, eu fico aqui atrás Acho que tem que avançar até aquela bomba lá, tá ligado? Eu acho É o momento pra eles que pegam, é isso? Ixi, o multi bugou aqui, parece O cara na casinha tem, o véi O cara na casinha tem, véi Ó, a caverna tem Eu vou pegar um ataque Eu vou pegar um ataque Ah, eu vou pegar um ataque Peguei, peguei, peguei Mas vai viver É, vai viver Nossa Aí fudeu galera Tá indo lá pro bomb já Passou lá no bomb já Tá um shot, tá um shot, vai Na caverna tinha um aí, cuidado É É Ai das costas aí Dá pra viver ainda? Dá, dá Vai acabar o tempo Que modo louco é esse, tio É tipo no R6 Tem que plantar bomb e declusar, tá ligado? Ahn... Volta onde o cara tava Meu Deus Switching sides Cyber attack Eu tenho um avião pra soltar agora? Vou soltar depois Tem um helicóptero pra soltar 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 Então solta, mano Tá guardando ouro aí Cadê? Tô indo Não é, mano Eu achei só o av, não é? Ahn? Agora foi Enemy UAV overhead Ah, UAV tem porra Ah, está aqui escondado na caverna Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Ai! Puta, puta Puta, reviver ele aí Vou pôr entrar dois juntos Não tem porra nenhuma Nesse modo Cuida aí não Tinha duas bombas lá Tinha duas bombas lá Você plantava e mandava as bombas Quê? Ahnão, mano A bola acabou A bola acabou e não mateu Matou ele aí Olha isso Esses macadinhas sempre Ai, está dando mole Está dando separado Por bom da gente Se é pra reviver Dá pra reviver Xablau Cada um está aqui Vamos atacar Aqui está o bom Vamos ficar ponado aqui ao redor Véi Aqui é cá Só atingir o bom então Defender então? Hum hum Eu acho melhor Três atacar E dois defend Tem o bom lá Quem pegar primeiro Tem que levar até No bom do inimigo Entendeu? Fica próximo Fica próximo Eu vou ficar defendendo Eles vão pegar o bom primeiro então Vamos atacar Então Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Morreu não Entrou mais um no time dele Não O nosso morreu não Não Entrou mais um no time dele lá Tem seis no time dele contra cinco da gente Passa 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 Peguei um Olha aqui no poço No poço tem Próximo ao nosso bombe Peguei um Peguei outro lá em cima Não Tá aí no poço Aí na frente Passa 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 Peguei dois 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 E aí, mute. Vou lá. Olha o meu corpo lá aí, tá? Pode entrar aí. Só tô morto. Tá tudo. Não, agora tem outro. Vou chamar o Eevee? Não, não chama o Eevee agora, né? Se quiser chamar, pode. Ai! Morre! Ah, acabou a bola. Revivei que eu tô remarcando aqui. Vou pegar o Eevee. Vou pegar o Eevee pra ganhar tempo. Vou pegar o Eevee pra ganhar tempo. Tá. Vou pegar o Eevee lá. Vou pegar o Eevee lá. Vou pegar o Eevee lá. Não. Vai, sobe, 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 sobe. Que ele tá na janela jogando tiro comigo. Eu tô indo pela caverna, viu? 30 segundos. Ah, matou. Ele tá onde? Tá onde? Vem da caverna. Matou? Não, não matei, não matei. Ele desceu pro lado aí. Não, ele levei. Revivendo. Ai, ai, fudeu. Ai, ele tá vindo atrás de mim. Ai, mano. Ó, o Kava ganhou. Vamos plantar, vamos plantar, que ele tá vindo depois. Tem que plantar lá. Tem que plantar no bomb do outro. E todo mundo tem defuse e eu só um. Não. Tem que plantar lá, mano. Tem que plantar lá no meio, ó. Quem pegar primeiro, ganha o jogo, entendeu? Tá vendo lá? Tá, mas quem pegar a bomba ganha? Tem que pegar a bomba e ir lá na... E levar pra outra. Isso. E aí tem que fazer o contrário. Você pegar a bomba e ir pra cá. Tá, entendi. Vou acionar o EV aqui, tá? Eu nem vim. Ó, vou pegar a bomba aqui já. Eu nem vim. Fundo. Peguei. Peguei a bomba. Peguei a bomba? Vamos lá pra trás agora. Bora. Peraí, calma. Tem lá. Tem nego lá. Tem nego lá. Tem na porta aí. Tinha um cara aí. Peraí, calma. Eu vou por dentro da casa. Depois que vai tirar. Peraí. Vem. Vem. Tá, tá nas costas. Eu vou nas costas. Eu vou nas costas. Vai, vai, vai. O trocateiro é pronto. Boa. Passou. Moqueei, moqueei. Vai. Vai, tá vindo. Tá vindo. Tem barulho. Vai que esse round é nosso. Deu nada no chão. Não. Caverna. Casinha aqui, ó. Casinha aqui atrás. Pegaram? Opa. Opa. Caverna, caverna. Branca caverna. Boa, time. Boa. 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 Tá bom. Pode chegar primeiro, velho. Cuidado aí, mano. Tá correndo igual o novo. Nossa, vocês foram tudo aí por dentro. Eu acho que eles vão vir por fora, hein. Eu quero atacar. Pegar o bomb aqui, mano. Peguei, peguei o bomb. Bora atacar, bora atacar. Dois correm e um vai devagar na frente. Mirando, pelo menos. Ah, sim, 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 sim. Peguei, peguei, peguei. Olha o deck, o cara fica, velho. Fundou. Peguei, peguei, já era. Totei o EV. O cara tá deitado em chão, o cara subiu, levantou e foi pra trás. Liguei o EV. Eu peguei dois. Não, ele tinha ido pra trás, ó. Me revivei. Eu peguei dois. 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 Boa, boa, boa. Só plantar, galera. Nossa, ele tá com um kill streak aí, velho. Vamos plantar, vamos plantar. Ai, 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 ai. O que é isso? Ele tá com um kill streak aí. O que é isso? O que é isso? O cara tá com um jato, velho. O cara tá com um jato, velho. Tem mais alguém pra me vir. Tem mais coisa, cuidado. Mas não para agora, velho. Eu tô com a bazooka, velho. Só plantar, só plantar, velho. Cuidado, cuidado. Agora, como é que faz? Tem que esperar sair, tem que esperar sair. Tá na casa da frente dele. O cara? Aham, na casinha. Ai, ai, ai. Puta, eu tava olhando na janela, cara. Olha lá, puta que o barulho. Não deu nem tempo de trocar de tiro com ele. Esse barulho do jato tava atrapalhando também. Tava. Sim, eu tava escutando o barulho dele. Tava alto pra caralho. Nossa, ele já entrou, já sabia que eu tava ali. Ele começou, né? Porra. Ele viu no jato, eu acho. Só que ali o jato veio. É, ele tava vindo certo. Tu passa uma tica, velho. Acabou? Acabou. O modo é mais competitivo. É que eu vou pegar uma Coca-Cola, peraí. Mas é só sair correndo, matando igual a cola. Vai até que dia, velho. Até amanhã. Vou jogar o dia tudo. Até madrugada. Silenciador. Poxa, o silenciador aqui não diminui o dano não, velho. Não? Não. Tem mais da MP5 do Hulk, não. Do Hulk. Fala em Hulk, banho do caralho. Quarta-feira, quarta-feira já acaba. O castigo acaba, já. Opa, agora é outro mapa. Melhorou. Melhorou. Vai com a avião? 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 Não tem não, velho. Eu, rapaz, procurei. Não achei não. Não sei se é que é a avião, tá ligado? Ah, de bomba. É o mesmo estilo, lá. Eu fui correndo e já esqueci, cara. Eu acabei pegando o COD, eu do normal. Ai! Quasei. É o mesmo sistema lá, tem que pegar o bomba lá. E a bomba aqui? Ah, anda, com a bomba na mão? Tá carregando ainda, velho. Tá bom, fica ali daí. Fica ali. Acho que não pegou ainda. Mentira, mano. O cara camperando dentro da casa aí, ó. Já começou a rolar já, velho. Tá. Tá carregando, velho. Sobrou eu, velho. Ah, velho. Se é baiano, é normal, né? Nossa. Agora, por exemplo. Engraçado que o baiano não tá aqui pra gente, não, velho. Engraçado que o baiano não tá aqui pra gente, não, velho. Pô, meu deus. Bota o PC no Poker, velho. O Ricardo cai, ele fez o jogo, velho. Eita da joy, velho. Esse vai dar. Não, acho que tá cheio. Ah, não, dá, dá, dá. Tem vaga aqui, velho. Vou botar depois do PC. Tá lá no meio, lá. Por que que você risca lá no meio, lá? Nossa. Eu quero pegar um negócio de avô. Pelo amor de deus, tá difícil aqui. Tô desrolado aqui, cara. Hum, né? Tô desrolado aqui, cara. Tô desrolado aqui, cara. Hum, né? Tô desrolado aqui. Tô desrolado. Tô desrolado. Aqui tá saindo todo mundo pro lado, pro outro daí. Tô desrolado. Tô desrolado. É... Correndo aqui do norte de mim. É que, na verdade, saiu um coco fora, velho. Um pouco mais... Equilibrado. E agora? Tudo pra um lado ou... Tem que ter uma portada pro lado. Todo mundo com a pitolinha na mão. Correndo com a arma pra frente. Cara, sinceramente. Esse modo aqui é bacaninha, mas... Eu acho que não jogaria muito não. Tô desrolado agora. Tô desrolado. Tô desrolado. Tô desrolado. Tô desrolado. Tô desrolado. Tô desrolado. Cara, onde é que tu tá? Tinha um lá no meio lá, Calcio. Onde o bomba tinha aí nascido, sabe? Nossa, só... Atrás, atrás. Ai, que vim ainda. Tá na sua reta aí, Calcio. Vai ver ele puxar em mim, que dá porra. Tem uma rola plantada. Onde é que tu tá, Cal? Onde é que tu tá? Tá na pulpa já, cara. Perde. Tô chegando aí. Tô chegando aí, tô chegando aí. Peguei no pé, cara. No pé, mano. No pé, cara. No pé, mano. No pé. Levei o mouse numa pauleira. Porra. Cagado. Olha ali, olha ali. Achei que era tu. Puta, maluco. Tira pela parede antes. Já fez aquela cirurgia, cara. Peguei o EV, hein. Tá bem. Peguei o EV. Tem uma... Uma curada porra. Vai, vai. Ai, foi. Eu vou pegar a bomba aí. Peguei a bomba. Nossa, cravada aí onde tava a bomba. Dois. Tem outro aí no fundo aí, Carlos. Tem sniper, sniper. Cuidado. Ah, eles tem um drone, eles tem um drone, Carlos. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Morri, morri, morri. Ai, encontrei um agora. Vixe, eu matei e morri. Boa. Pra jogar, sim. É legal, conversando pra poder, é massa. Gosto quando faz objetivos. Matar-mata é legal, mas... Protejo. Nossa. Relaxa muito, cara. Me droga. Pra onde nós vamos? Pro e cron. Não, não! Ah, mano. Ouuu, GG, que arma é você? O cara tá com o campo, velho. O cara tá de 12, cara. Nossa, não tem nem chance de conduzir. Porra. Nossa, tô lagadaço. Que coisa ruim que eu tô de trás. Tem um cara... O cara tá de 24 horas e dupla. Outro, cara. Tá ali pra eles, voo. Co. O que? O cara tá de 12, cara. Ta no meu corpo, no cara. O cara está vindo. Dois. Tome uma presença, estamos por volta. É um cismo, é ver se a merda estava agarrando... Não nem com a perspectiva atenção. O cara tá de tudo. É tá... O cara deu só uma lá lá. Boom. Avanando... E ainda tava voando no ar ainda. O cara matou também Ah, o P vai saber No trocadilho com a 12 nem adianta, tá ligado? Porque não precisa pichar Vai na esquerda agora Mentiu, bomba Bomba cada um por cima Ali, f***, bem aberto aqui Vai ter campeão que vai na janela Chegou? Cadá a janela ainda Ali na frente Ih, caga ali na porra do tanque Estou na esquerda aqui Tem que se lançar Gada Ai ai ai, lá no fundo Morreu ou não? Ah, no meu corpo tem um Indo pra... Indo pra... Indo pra... Indo pra... Trincheira Peraí, eu vou... Protativo Pera, pera, pera Tem um cara aqui Caraca, onde é que ele tá? Ai, caos Nossa Tem um cara aqui, cara Descidando ele Tem que olhar no mapa Tava no bomba ai Tô com o inimigo Tô com o inimigo Tem que ir pra... Tem que ir pra... Ele sumiu? Caralho Bota mais Doze de novo Doze de novo, cara Ô, homem Tem nem... Tem nem tempo, ele me fuzilou, cara F*** É, nem vi Tava na minha escoça Ele levou no tiro ainda Quando eu deu uma laburinha Tendo virar Nossa Tá chegando outro ali já Já tinha outro Nossa tinha outro Tinha outro bagulado Meu Deus Ia ser massacrado, velho Melhor que morrer por... Sai para o traca Surtido O cara vim assando Se botar dois Enfim É Estrampado Cadeiro A porra Bó Bó Mentira Olha O cara já entrou me dando uma dosada na cara, velho. No meio ali. Cuidado, tem. Cuidado, tem. Mato na grana. Tem um cara nas suas costas aí, Baiano. É. O cara jogou, ela é bonita. Nossa, boa. Bob, Bob. Procurando os caras. Ô, Carl, tem um cara... Não, peraí, ele tá... Ai, ó. Ah, minhas costas também tinha. É, eu dos dois lados. Não, mas não tinha visto aquele das costas ali. Ele tava no outro lado. Ele tinha morrido. You go. Get back in there. Baiano no outro lado. Só tem um, hein. Não é costa, costa, costa. Eu nem costa. Eu, eu ganho. Eu ganho. Bota um minuto e pouco. Bora plantar, Baiano. Eu pulo, planta. 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 Nossa. Sua é muito ok, vai ser tudo. Eu peguei ela, Bona. É, então. Se tu for trocar tiro com ela, tu morre, de certeza. Sai, Baroteca. Agora, de longe, o cara tem a vantagem. E não jogando de 12 aí, hein. Gostou de morrer pra 12, já tá jogando. É triste o device. Ah, vai tomar no cook. Esse cara campera demais, velho. Cuidado de reviver, que ele tá lá no fundo, hein. Batei, batei. Só tem você, Carlson. É só eu, hein? É, que certo. Corri. Corri. Corri, Silsein. Forte. Trust your word. I'll return the zone. To aqui com o quebabe, eu sei como é que vou esquentar, mano. Vou trocar aqui o seu radiador do computador na cara. Aaaaaii, velho. Como é que você esquenta a comida da noite? Posso pra caralhe, velho. Eu tenho o quebabe aqui, o seu radiador... Só que eu falei pro ano Ah, tá enrolado no papel, eu vou ficar enrolado Só tem um aqui Não caiu, não caiu hein Não, só aqui, só aqui Ah, tem 15 Volta aí Vê carai Que L mesmo modo ou que L normal? Comitado faz Vamos dar aleatório que faz aí Vamos lá 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 O que é isso? O que é que tem desses packs aqui? Da arma? Quem tem? Os packs da arma Quem tem? Pra você entender o que é esse da faquinha Alguns eu lembro do M2 Mas em inglês não tem mais É O que é isso? Olha esse fodder Eu não sei o que é isso Só levar direitinho O cara não tá procurando mais servidor não Acho que é bugou Deve ter bugado Ah ali é atravessar par O que é isso? Eu me pego Perenço Faz a par aí novamente Vai que... É, não, não Mas como é que sai a par aí? Vai lá no social Par aí Já foi batalha de grande Não aceita, Jack, vou vir dentro do Jack Ah, eu vou confitar aqui Ah, eu vou vir dentro Você tá de novo? Tá bom Tá procurando um partido Não, eu disse que... Ah, tá, tá Boa, né Acho que aí tem que todo mundo fechar de novo É, acho Mas tem hora que demora mesmo, imagina Não, é bug, pô Se todo mundo fechar de novo, fazer a par aí, faz mais rápido Eu vou fechar esse jogo aqui agora, então O outro pack da arma É pra dar... Aquele golpe com a arma mais rápido Ah, ah O outro é alguma coisa de localização De marcar o espírito O outro é uma coisa de localização É só que eu tô cazuzinho aqui, sabe Como é que tem uma perspetiva pra já? O outro é 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 uma perspetiva pra já? Boa Tchau O outro é uma perspetiva pra já? É uma perspetiva pra já? ? Tá Tchau 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 oi vamos lá Eu entrei na party já Pra mim não tá aparecendo o baiano não Eu entrei já na party Agora mostrou Aí de novo Na hora de ficar lagando o mouse Depois volta ao normal A Beta é cheio desse problema né O meu trava na hora que a câmera tá subindo de cima E indo pro personagem dá umas travadas meio loucas Ae Achou Bota que achou Não Acho que a câmera é Ah é sim Tinha batido da câmera de novo acho que é E chegando de helicóptero O carro já tá lá em baixo Tá louquinho Caralho Caralho Você vai sentar aí na cabeça Você vai sentar aí na cabeça Quero comprar esse ccd do carro e Nossa tem alguém todo Nossa velho Já cheguei tomando já Que moda isso aqui É moda vale tudo Só mata mata Se mata mata Caralho Caralho Qual que que tá Dois pulso Vai sentar na cabeça Caralho Caralho Nossa, mas tá lá Tá estranho Morre ali O maluco tá atacando sem atingir nada de mim Como é isso, cara? Cachorro Como eu não acertei, velho Como eu não acertei Tu ficou ali no troca-tir Como, velho? Devagar Aaaaah Enemy UAV, overhead Tá andando enxergando isso Aaaaah Que merda Aaaaah Nossa Olha aí Ah, mano Tá mentiroso essa porra Ah, vai se fuder, velho Eu morri achando Deservar a 10 Os cara não Eu dei um tiro de 12 no cara, ele não morre, velho Daí o cara te mata com a 12 e te mata, né? Né? Ah Ah Mano, começa a atirar primeiro e os cara me mata, velho O cara me dá uma filha e me dá um tiro Olha aí Olha aí Os cara tão operando A de arma Oxi Olha o cara lá em cima Os cara tão jogando na sujeira, hein? Parece a incisar, irmão Olha isso, fila da puta O que? O que? O que? Vou passar super bond no teu cu, hein? Ficar preso num canto só O cara me fosse morto Bombado, velho É que quando o jogo é... O cara tá jogando tanto modo diverso Daí... Quando o cara vai pro modo assim que não tem objetivo O cara tá correndo pra qualquer lado Aí o cara tá sem... Nada, mas ele tá tudo camperando, velho Ah, e daí o que acontece, o cara morre, né? Nossa É só... Igual o filme do Ubop Vou colocar o super bond no teu cu, hein? Olha só Olha só Olha isso Tá atirando o primeiro, cara Ah, mas os cara... Onde o cara tá, velho? Tá atirando até aqui, velho O que que fizeram aí? Morreram então Ah, meu Deus Eu vou camperar também, filho Dois killzinhos É só esperar É, tá embaçadinho isso aqui Morre, quer ver? Vou botar uma vitrine Joga uma granadinha no chão Aqui Pô, eu tava com três Nossa, os cara não tomam dano não, velho Ah, mas não pela feita, eu acho Puxo Eu vou desistalar essa bosta Oh, caramba Oh, caramba Puxo Nossa, tomei dano como? O cara acerta Eu tô atirando sim Eu acho que ele tá plug de lá é melhor, né? Não é, velho Que os cara... Não é, velho Não é, velho É que o ping aqui ele prejudica um pouquinho, velho 999 de ping também Opa, ele saiu pro torrent aí, foi Nossa, fica aí, pai Puta, me matou na faca Corra CACHORRO Uma pistola, não foi CACHORRO A galera subiu essa aqui Não é, velho Não é na beta, hein? Pô, não era assim, cara Não sei o que aconteceu Ah, pera aí Tava jogando naquela privada lá Na verdade Na verdade Privada E agora chegando pra uma galera Que não tem nada que fazer na vida Né? Certo Não tem dinheiro Não tem nada que fazer, né? Porque daí agora... Ô, Jack, você puxou o servidor normal, velho? Tá com cuidado de escram, viu? Tá normal, velho Tô com zero de ping, velho Esse ping aqui... Esse ping aqui, viu? Ele não tá... Correto não, viu? Esse ping tá bem explosando aqui também Não, esse ping aí não tá certo, não Acho que eu fiquei 0-50 Não, 4-50 Não, 4-50 Morreu umas 10 vezes ele matando Vai 10 de ping no code? Dez não sei da onde, louco Zero de ping o tempo todo É, né? É, né? É Já tá bugado, hein? Essa parte de... De ping Isso, hein? Nossa, 2-50 Nossa, 2-50 Porra, 0.27, hein? Porra De rádio ou calma? É Morri em 2 Tá literalmente atirando Tá literalmente atirando Reload mais rápido Tô entendendo Tô pegando a mão, ó Eu achando que o baiano tava level 20 já Tá level 10 ainda, pô Pois é Mas eu me lembro das primeiras vezes que eu joguei tava mais fácil, parece que tá um pouquinho mais difícil agora de matar É É que eles andaram andando mexendo, né? Alguma coisa deve ser feita É que tem bastante gente jogando em par aí também, véi Jogando... É, esse domingão, hein? E sem falar que os hacks também já devem estar liberados, né? Ah, com certeza É, com certeza Já veio a promoção lá no e-mail dos caras, ó Liberou o hack pro Call of Duty É massa Tem que falar isso que a gente já tá com trauma, véi A gente tá de castigo ainda, é 15 dias ainda Teve um brother nosso que comprou, não falou nada, usou A gente se lascou junto É, eu falei pra ele É, ele comentou isso 15 dias bonito, ele acabou a quarta-feira 15 dias de banco 15 dias de banco 15 dias vai demorar Ahn É Você acha que empobou de novo o bagulho aí, véi Ah, não, eu achou, é, né? Aumenta a velocidade Em 30% Non-feira E aí É Isso Tem que ir Inscrever Esse highlight Qual foi? Fecharam? Ah, não, deram um A última vez né, se não eu achar eu vou vazar que é meia-noite. Manhã era pra tá de folga esse caralho. Né, tá de folga porra, cancelaram a folga pra ele. Não véi, deu uma serviçada aqui e fui obrigado amanhã a trabalhar. É, osso. A impressão minha, eu digo que ele tem a perninha virada pra dentro ali quando ele anda ali, uma perninha meio torta pra dentro. Só pra mim aqui que ele tá com a perninha virada pra dentro. Dá pra ver aí? Não, não sei se tá na média. Normal. É o Jingo? Como é o Jingo? É o Jango. Jango, Jango. Não, ele tá com a perninha, a perna esquerda tá pra dentro. Tá ligado, tô no cérebro. Tá vendo? Sabe aqueles caras que andam com a perninha pra dentro assim, sabe? Que relaxe. Ele tá com o joelhinho, tá com o problema meio no joelhinho aí, cara. Ó lá. Que relaxe. Tá todo mundo com a perna pra fora, tá ligado? Só ele com a perninha pra dentro, tá ligado? Só o único diferente. Que lixo. É muita tática, né, cara? Né? Pode refazer a par aí, véi. Senão... É tanto virar a viradora de lado... Vai sair do jogo e entrar de novo, véi? É. É. É um saída da porra, né? Não, ela pára aqui só. Ah, eu saí do jogo. Eu vou experimentar de novo aí, tiro pra você. Eu vou nessa aí, gás. Já vai? Falou, é pra vocês. Boa noite. Falou. Eu também vou. Boa noite, que amanhã é trabalho e é descansada, né? Falou, velho. Falou, velho. Falou, acaso, é pra vocês. Taca, tio. Bola a saideira aí então, Baiano. Vai sair, tio? Não, ó. Saideira. Saideira? É que tá abrindo aqui, não? Não vem, seis. Você busca? É o quê? Alguém tem que se foder, né? Que delícia. Boa, nega. Tava aqui vendo que vim jogar. Não tem que se jogar hoje. Te mandei um invite aí, Baiano. Sei lá, escolhe lá. Pegar meio a moçarela ou outra coisa, sei lá. Pô, você jogou aquele em modo X32? Não. Vou colocar ele aqui então. Pra gente ir à saideira. Cara, tá muito louco. Coloca aí. Eu tô no nível 20 já. Eu tô no 30. Porra. Vai amanhã. Vai amanhã até que horas? Acho que até as duas da tarde. Pô, tá. Melhor que o Chico do Trão. É só hoje mesmo. Ah, cara, que demora. Ah, cara, que demora. Ah, caramba. Será que bugou essa bosta? Não, achou. Achou agora, ó. Agora eu acho que vai. O jogo tá quanto, velho? O jogo tá quanto, velho? 200 pila. 200? Hum? E vocês vão comprar? Cara, eu vou comprar no final do ano, que eu acho que vai abaixar um pouco mais. É... 300 pó agora. Aquele é legal, né? Aquele jogaço, né? Ah, cara, mas em vista dos jogos que tem hoje, é o melhor que tem, cara. Ok, vamos ver se vai sair no T-Block, se vai passar no T-Block. É só de ter aquele crossplay aí também, cara, que dá pra jogar com todo mundo. Esse modo é como? Ah, é estilo BF. É, estilo BF, esse aqui. Capture objectivos and kill your enemies. Curtir pra caramba esse modo aqui, mano. Foi? Meu, o mal tá aqui, p***. Claro, hein? Tô entrando aqui no Bomb Brava aqui já, velho. Ok, vamos lá! Bom, eu acho que é isso ali. Olha o tank onde é que tá na safada. Nossa, tá muito lagado. Ah, foi o que eu tô com zera aqui, mas lagado. Não, esquece essa informação de ping aí que não tá funcionando não, pô. Ah, o cara me travou aqui, velho. Tem um tank aqui do lado? Tem um tank. Enemie UAV, overhead. Ah, mano. Ai, caralho. Onde que eu tomei esse tiro? Ah, o cara tá no bombi bravo ali já. Vai cheio de sniper, velho. Eu perdi você quando é a pico dentro do meu. Eu entendi. Eu perdi, eu vou dar a pico dentro do meu. é a minha vez eu não sei o que é a primeira essa parte da que eu não sei o que é um sniper lá no bombear lá Eu não estou, velho Vem onde você está, velho Vem pra cá, velho Vem pra cá, velho Tem? Tô Vem! Inscreva-se Mas sério, velho Vai me achar Vamos ver por aqui Tem um carro Não dá pra pegar, mas você está na mesa Pega Ah, vai tomar no cu, que mentira Vai sair com tudo, meu deus Ué, cara Tudo a casa Parado, todo mundo está agora Deu um helicóptero Sai, sai, sai Preciso airstrike incoming Enemies UAV overhead Mano, como é que o seu drop Cara, esse eu nunca usei Esse eu nunca usei Mano, eu copiei muito Tem arma Ah, não, esse aí não Esse aqui não matou Esse helicóptero tem no mapa Ele não tem arma não Ele só spot Ele só spot Olha isso Ele não tem arma Ele só está Inventa Ele só está No campo Reserido Ele só está Ele só está Ele só está Ele só está Elas Não vai carregar não, deixa que confiar... Enfim, UAV, overhead! L.I. UAV, overhead! Enfim... Enfim, UAV, overhead! Enfim, UAV, overhead! Enfim aindaautrejo, facilmente! Resulto pra ali. E como! Enfim,ではね! Enfim,ihi! Recebir misé,ーー! Sentir, UAV, overhead! Enfim, Boeing. Tô ali, tá caindo lá Não, eu não matei esse cara Nossa, tem um cara que tá lá no fundo da Alfa, velho Tá botando a Sniper Eu esqueci de pegar alguém do Sniper Enemie UAV, overhead Losing Charlie Allied UAV, overhead Enemie UAV, overhead We're on Echo, stand by Reloading We captured Echo Allied UAV, trapping in Enemie UAV, overhead Allied UAV, overhead Ai, que diabo, onde o cara tá, velho Sério que eu nasci na base Ops Losing Bravo Ok, done Enemie cruise missile, take cover Need backup with Bravo Allied UAV, trapping in Ok We lost Bravo Friendly VTOL on station for Overwatch Allied UAV, overhead Allied chopper gunner, arriving Enemie attack alone Assist your team at sea We're on Delta, step by Junho Allied cruise missile launched Tem o botão pra marcar o cara, não vai do barco Esse helicóptero marca o almo Ele vai explotando o pessoal Não entendi Esse helicóptero, ele vai espotando a galera. Eu tô pegando fogo, véi. Acabou. Cara, ele tá bugado. Mas quando lançar, cara... Ele tá um pouquinho lagado, esse servidor aqui também. É o quê? Esse servidor tá um pouco lagado aí também. É, tá muito lagado o servidor. Tem hora que ele tá te desconectando. Acho que até lá eles melhoram isso, hein. Meu modo de ficar bugado, véi. Deixa a saideira aqui. Tchau, tchau. Não estou próxima. E eu vou lá. Vamos lá, tap. A boca pelo lançamento. Vocês sabem que não購erem um novo eв Eu estou procurando A Alpha, segura Dominação Eu estou procurando Charlie Eu paro de bugar agora Enfim no Alpha, vamos! Nós estamos pegando Charlie Nós perdemos Alpha Olha que camper, velho Tem uns caras que parecem que ficam enraizados no jogo Vamos! Vamos! Porém, vamos! Nossa, pelo amor de deus. Tem alguém em bravo lá. Tem alguém em bravo. Tá tomando. O filho vai pegar a alfa deles. Filho da puta, colocou um Claymore lá. Ah, mano, veio uma barreira. O bravo tá cheio. Vai tomar bravo. Tá bravo, ele dá pra entrar pelo poço. Tô bravo. Tá bravo. Tô aberto. 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 Tô pegando o ar já. Tô pegando o ar já. Tô pegando o ar já. Tô aberto. O inimigo tem o Charlie O inimigo tem o Alpha, vai! Fale-o! Fale-o! Jogo bugado O inimigo tem problemas! Fale-o! 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 O inimigo está segura! O inimigo está segura! Fale-o! 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 Vai morrer no McLean, vai morrer no McLean Ah... Vamos, cara! Nossa, meu Deus Será que ele está morto? Vamos Esse que a gente não ganha Não ganha, nunca ganha Todos os pontos são nossos Os inimigos estão tomando o trabalho Nós perdemos o trabalho Nós perdemos o trabalho Nós perdemos o trabalho Nós perdemos o trabalho Sério? Cai no McLean Passei e voltei e não tinha nada Passei e voltei e não tinha nada Passei e voltei e não tinha nada Ninguém pegando um Bravo Calma Calma Por que você está voltando? O Charlie caindo lá, Cabaço? Eu? Não, o outro cara É do nosso time aqui, o cara O Charlie caindo e ele vindo onde eu estava Vamos conseguir Ainda então Você deve carregar o resultado Teste Deixem Muito bem Deixem Descante Deixem 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 Três Deixem 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 We are taking Alpha Alpha Secure Ah, mas eles não jogaram muito pra cá Ah Oh, não Tá boa, mas Come on